E aí, tudo bem? Muito pepino na oficina? Olá pessoal, sou o Dr. Carro e quero falar pra vocês rapidamente sobre o meu DVD Dicas Profissionais do Dr. Carro. São mais de 80 dicas de defeitos cabeludos que entram em sua oficina. Direcionado para profissionais que querem treinar sua equipe ou mesmo adquirir mais conhecimento. São 80 dicas que valem para vários carros, são várias situações que vão treinar você a diagnosticar rapidamente defeitos complicadíssimos de eletroeletrônica automotiva. O DVD Dicas Profissionais do Dr. Carro vai apresentar pra vocês vários defeitos mecânicos que levam muitos a perderem horas analisando a injeção eletrônica. Aprenda que vários itens que são removidos do veículo por parecerem não ter utilidade podem deixar você de cabelo branco no dia a dia, tentando resolver problemas de injeção eletrônica. DVD Dicas Profissionais do Dr. Carro. Uma super ferramenta. São 80 dicas que valem para vários veículos e várias situações. Pare de sofrer. Compre já o DVD Dicas Profissionais do Dr. Carro. E não se incomode mais com flex, com problemas de oscilação, com defeitos intermitentes, com falhas terríveis que tomavam dias que te desanimavam e não vão desanimar mais. Compre já o DVD Dicas Profissionais do Dr. Carro. Uma ferramenta de trabalho. Dicas Profissionais do Dr. Carro.